Fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Castela e tô trazendo mais um vídeo pro canal aí, né? Dessa vez com esse recém-laçado game aí, o The Florest. Então, estamos começando aí mais um... The Florest é o mais novo jogo aí de mundo aberto, onde você é o único sobrevivente aí de um acidente de avião. E você se vê numa floresta misteriosa. Então, você vai ter que lutar pela sua sobrevivência, onde você vai ter que caçar, pescar, fazer fogo, né? Você também vai construir cabana, essas coisas assim. Enfim, sobreviver. Daí você descobre uma coisa misteriosa nessa ilha. Você descobre que você não está só. Você descobre que tem uma comunidade de canibais nessa ilha, onde você vai ter que lutar mais ainda aí contra a sua sobrevivência. Então, galera. Deixe sua opinião desse jogo aí, desse lançamento aí disponível na Steam. E então, fechando aqui, mais um deixe sua opinião. Se gostou, deixe seu like, comente. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau.